Tirem suas roupas. As cuecas, senhores. Abaixem as cuecas. Agora prestem bastante atenção. Vocês vão segurar a cabeça do pau de vocês e apoiar contra a barriga, entendido? Então vocês vão fazer o mesmo procedimento do Cabo Flávio, meu auxiliar. Cabo Flávio, por favor. Sim, senhor sarjeto. Isso. Muito bem. Essa tropa é boa. Entende rápido. Agora sopre. Vai! Ah, mas não dá nem pra elogiar. Vocês são um lixo mesmo, né? Entra ano, sai ano, é só lixo que me aparece. É pra soprar o ar. O ar. Se fosse pra soprar a pica, o Cabo Flávio tinha soprado a pica. Você soprou a pica, Cabo Flávio. Não, senhor sarjeto. Não soprou a pica, Cabo Flávio? Não assoprou? Presta atenção, todo mundo. Segura cada um sua pica de mais ninguém. Sua própria pica. E solta o ar. O ar. Não a pica. Vai, todo mundo. Solta o ar. Isso. Sopra. E solta o ar.